Ah, hoje lá eu estava comprando água e a menininha me perguntou do meu canal, eu inscrevi ela no meu canal, ela me deu seu celular, mesmo escrevendo, espectadores, seguidores, assim, vamos gente, eu fiz peeling dos pés, e por isso eu não posso andar, eu fico muito fraca, vou andar bem devagar, porque minha pele ficou muito sensível, eu estou aqui, obrigada Jeane que me deu essas havaianas, assim, que eu posso, que eu posso andar, mesmo muito, assim, olha, muito confortáveis, que eu vou nesses havaianas, porque eu não posso andar, minha pele ficou tão, assim, sensível, olha esse mar hoje, olha esse mar, hoje é dia 25 ou 26, não sei, não sei que dia é hoje, eu, ontem estava muito triste, por causa do rato, né, eu, que tenho novos alunos, graças a Deus, e eu já recebi meu dinheiro do YouTube, graças a Deus também, né, tudo está ótimo, na minha vida profissional, eu vivo em Pandora, vou ficar mais tempo viver, eu vejo terrenos, eu vejo terrenos, como eu quero comprar esse terreno, isso é meu sonho, mas senhor Nazolino, não quer vender, parece que eu estou, assim, toda ferida, indo bem devagar, aqui tem essas poeiras, olha, e pele ficou tão sensível, que devia usar sapato fechado, porque eu fiz peeling, dos pés, tirei essa pele, grossa, mas eu não posso andar, dói muito, eu estou indo para o banco hoje, para tirar aquele dinheiro do meu cartão ucraniano, porque eu recebi meu salário no meu cartão ucraniano, e lá perigoso, e são amigos da minha mãe, esses pretinhos, cachorros pretos, ela dava muita comida para eles, eles já conhecem, sim, sim, são medrosos, não querem receber carinho, então, eu, na noite, estava chorando, assim, falando, eu, gente, eu não posso aceitar, isso, esse meu coração quebrado, eu estava chorando, rato, rato, e um rapaz, que me ligou, ele falou, não, não, eu vou chegar, para conversar com você, assim, ele chegou mesmo, na noite, a gente, a gente estava falando, duas ou três horas, ele me apoiou muito, agora me sinto mais, mais curada, aliviada, porque, aqui, pessoas boas, já tenho, já tenho amigos em São Vicente, conhecidos, um monte de conhecidos, mas, amigo, ele é meu primeiro amigo, que ele me chegou, apoiar, no tempo tão triste, no bolete, no bolete, é a nossa pendora, minha mãe na pendora, é o nosso prédio, querido, é a nossa casa gostosa, eu amo muito, minha mãe está em casa, é a nossa casa, nosso prédio lindo, nossa casinha querida, amo muito, gente, se alguém precisa, ficar um tempo, no Mindelo, como turista, para, para negócios, tem no Mindelo, olha, a pendora, é a opção melhor, nos tempos de tempestade, ficou, ficou, a minha, casa querida, eu gosto muito, antes era aberto aqui, era aberto, mas o dono está, criando mesmo, lá, um espaço, como bar, e, olá, que rapazes da construção, eu estou indo bem devagar, porque, dói muito, depois vou para o quarto, de novo comida, de novo churrasco, de novo churrasco, outro dia, eu economizei, eu economizei, usei transporte, ah, eu devia assim, tipo, usar outro sapato, mesmo o sapato fechado, agora, não, outro dia, eu economizei, peguei, transporte, hoje não, hoje eu vou pedir táxi, eu preciso salvar meu salário, porque eu já tenho outro salário, do outro mês, no meu cartão ucraniano, e as coisas ficando pior, as coisas ficando, tudo parece mais escuro, lá na Ucrânia, guerra mais perto, eu gravei um vídeo, da situação na Ucrânia, mas tirei aquele vídeo, porque, porque, depois, eu vou, receber mais ameaças, mais ataques dos russos, eu já passei por isso, agora, eu só quero paz, eles me atacaram, na internet, muitas vezes, alguém quebrou meu computador, entrou, tipo, sistema, um hacker, isso foi horrível, muita coisa que eu passei, por isso, já não quero, já quero só paz, e por isso, eu falo, eu, depois de tantos anos, dessa, vida, num país perigoso, eu fiquei aqui, assim, meio triste, claro que, não dava para desenvolver, eu falo, tenho falta de cultura, assim, por isso, desculpa, se um dia, eu falo alguma coisa, errada, um dia, ofendendo alguém, mas tudo sem querer, agora, eu melhorando, eu, eu estou recuperando, minha cultura, aqui sou, claro que, Deus me mandou, esse coração quebrado, eu, esse amor infeliz, que ainda é infeliz, isso me machucou também, eu pensei, eu me perguntava, Deus, você levou meu pai, com 14 anos, quando eu estava, depois você, quebrou o país, onde eu estava vivendo, depois você, me mandou, esse amor infeliz, por quê? Mas, no mesmo tempo, Deus me ama, Deus me manda trabalho, Deus me manda presentinhos, como, lá, desconto de apartamento, lá, alguma coisa boa, eu sempre vivo, com esperança, que Deus, me manda, né, nem sempre, nem sempre, tenho o que preciso, mas, Deus me ama, agora, conheci, mais pessoas boas, do YouTube, agora, conheci, mais pessoas, aqui, esse meu, amigo, que me apoia muito, é a verdadeira, felicidade, ele que me conhece, muito tempo, e eu conheci ele, só, dois dias, e ele já chegou, me apanhar, pessoa boa, eu acho, eu vou aceitar, passear com ele, escutar música, é um rapaz, bem, positivo, estava, estava, falando com ele, estava olhando o cabelo dele, ele já tem cabelo mais comprido, eu penso em, fazer penteado, não sei, eu que na carantena, estava, estava aprendendo vários penteados, femininos, masculinos, eu preciso praticar, eu só cortei cabelo da minha mãe, e uma vez, fiz tranças, da minha, amiga, e tudo, agora, esse rapaz, parece que tem cabelo incrível, dá para praticar, um penteado, não sei, se vou ter coragem, hoje, vídeo ficou muito slow, né, porque eu estou indo bem devagar, Silmac, eu pesquisei, Silmac, é empresa que, de segurança, que tem, segurança marítima, também, esse negócio, tipo, câmeras, para, tipo, como isso se chama? de segurança, né, para proteger casa, de vandalismo, de roubo, é Silmac, amanhã, a gente vai para, mais uma clínica, fazer, exames, da minha mãe, olha, aqui é prédio lindo, é Silmac, o rapaz, daqueles ricos, devem ser daqueles ricos, querendo comprar, sistema, de vídeo, para sua casa, devem ser ter casa, grande, assim, mais um carro vermelho, hoje, é incrível, como nesse estado, eu vou para a cidade, eu devia usar, alguma coisa, gás, para, segurar, minha, minha perna, o meu pé, há táxi, eu não preciso de táxi, eu devo economizar dinheiro, aqui na padaria, alecrim, são biscoitos, deliciosos, pauzinhos, aqui, restaurante familiar, lá, a comida estranha, não, não, agora, a gente vai pegar, ônibus, vamos para o banco, minha mãe, ainda recebe, pensão, pensão da Ucrânia, porque ela trabalhou, muitos anos, agora, eu devo, tirar aquele dinheiro, do meu cartão, e da minha mãe, porque lá, qualquer negócio, com crânia, já ficou perigoso, peraí, vou colocar, máscara, temos que usar máscara, gente, sempre com máscara, hoje, a gente comprou água, já temos água, mas, que que é isso, até hoje, tem, esse negócio, de boas festas, eu vejo aqui, o povo, pratica esporte, eu preparei, 40 escudos, esperamos, linha 10, número 10, eu gosto, pegar, linha 10, aqui, no ponto final, lá, fica muito lindo, um campo, muito, muito lindo, lá, aqueles bairros, Bela Vista, esse número, não, não, 3, eu não preciso, eu não preciso, número 3, não, eu preciso, número 10, eu, gente, preciso, número 10, lá, Shandley Crimm, aquele vídeo, ficou famoso, de Shandley Crimm, aquele vídeo, aquele vídeo, ficou famoso, de Shandley Crimm, um beijo, super especial, para todo mundo, de Shandley Crimm, a número 10, boa tarde, eu vou sentar, vou sentar aqui, na janela, para gravar, agora, vou no banco, e vou, para o café, carregar vídeos, porque lá, a conexão, é super rápida, em casa, demora, 3 horas, para carregar, eu, eu, dava para, dava para pegar, porque, eu vou, eu vou descer, porque eu estou, indo para o banco, eu, eu esqueci, dava para pegar, qualquer um, ônibus, quero muito, quero muito, ir para a praia, aqui, médica, médica, falou para minha mãe, fazer exercícios, ela, ela, aqui tem, esse negócio, né, agora, fica, assim, dias do frio, por isso, não dá muito, para ir, para a praia, ela, que, ela, aqui, tem que fazer, exercícios, na água, né, assim, gente, até a próxima, tem que fazer, 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 Obrigado.